E aí, fantasmais! Revisitando vídeos antigos aqui do canal, assisti minha minissérie sobre Como os Pokémon Morrem. O último episódio foi lançado já tem alguns anos e decidi procurar pra ver se temos novas informações sobre o assunto nas últimas gerações. Pra minha alegria, temos sim! E hoje eu trago a parte 3. Recomendo fortemente que assistam também os dois primeiros e mais antigos vídeos pra que se inteirem sobre o tema. Por exemplo, neles abordamos casos de Spawn, Jigglypuff, Turkle, Minion e vários Pokémon são fósseis. Até porque por mais bizarro que possa parecer, morte é sim um assunto recorrente na franquia. Talvez o primeiro contato mais direto que a gente tenha tido com isso foi no anime, no episódio que o Ash conhece o seu futuro Charmander logo após ele ter sido abandonado pelo Demi. Quando um temporal cai, a vida do inicial de fogo passa a correr risco. A chama na ponta da sua cauda é justamente o que mede a sua saúde. Se ela começa a diminuir e a perigar apagar, é porque algo não vai bem. No caso do anime, o motivo disso foi a chuva e a falta de alimentação. Então como eu disse, esse é um tema recorrente na franquia e eu vou mostrar no vídeo de hoje mais algumas causas ou comportamentos que levam monstrinhos à morte. E um caso curioso é o do Jumpluff. Jumpluff me lembra um pouco o exemplo do Minion, cuja morte é praticamente inevitável quando cai do espaço a menos que seja capturado. Jumpluff pega correntes de ar para flutuar pelos céus e espalhar seus esporos de algodão por todo o mundo e assim produzir cada vez mais indivíduos da sua espécie. O grande problema aqui é que uma vez que os seus esporos acabam, a sua jornada, bem como a sua própria vida, também acaba. E bom, espalhando esporos de forma quase desenfriada, uma hora eles irão acabar mesmo e a morte chegará para esse Jumpluff. É bem triste, né? É quase como se a morte do Jumpluff fosse uma etapa da sua própria vida. Só que meio que não é assim para todos nós. Muito louco. E mais ainda pensar que ao espalhar os seus esporos, o Jumpluff está, ao mesmo tempo que está espalhando vida, ele está também se aproximando da própria morte. O meu metal já foi tido como um deus. Em civilizações antigas, ele era cultuado tal qual uma divindade por sua habilidade de criar metal do nada. Aí sumiu e voltou à vida 3 mil anos depois. Um Meltan muito forte evolui ao absorver um grupo de outros indivíduos da mesma espécie. Ou seja, é quase como se ele fosse uma grande fusão, com Meltans que se unem e se encaixam perfeitamente para criar meu metal. No entanto, ao se aproximar do fim da vida, suas partes metálicas começarão a enferrujar e se partir, deixando fragmentos para trás, se dividindo em vários Meltans. Ou seja, a morte do meu metal é quase que como uma involução do Pokémon, regredindo ao estágio anterior. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre Pokémon que tem essa possibilidade de desfazer uma evolução, como é Zeguthor, Slowbro e Metagross. É um tema muito curioso e quase um tabu para quem consome Pokémon só através dos jogos, porque claro, neles é meio que impossível fazer uma involução. Mas não apenas eventos especiais são o que levam o Pokémon à morte. Assim como no nosso mundo real, eles podem morrer precocemente doente, ou por outras causas. Isso fica muito claro nos jogos da 5ª geração, quando descobrimos que o Pokémon inicial do Wilder, que é um dos campeões da região de Nova, morreu justamente por uma doença misteriosa. Isso deixou o Wilder desorientado e não podia ser diferente, né? Deve ser um episódio traumático para qualquer um. Então, ele passou a viajar sem rumo. Juntos, antes buscavam se tornar mais poderosos. Depois, Wilder teve uma mudança de perspectiva em relação a sua própria vida. E ainda que em Black & White a identidade desse Pokémon é mantida e sigilo, as continuações indicam se tratar do seu primeiro Volcarona. Então, imagina o quão triste deve ser para o treinador perder o seu primeiro companheiro. Duro, né? Já em Skylet Violet, mais um personagem perde um companheiro Pokémon. É dito que a Rhyme perdeu seu cãozinho e decidiu escrever uma música em sua homenagem. Só que aí, quando ela cantou, o Pokémon voltou à vida na forma de um tipo fantástico. Essa história muito provavelmente se refere a Pokédex do Houndstone. Nela e da sua pré-evolução também, o Gryvard, é narrada uma história semelhante, onde um cãozinho Pokémon morre e volta à vida como um Pokémon fantástico. Outros que obviamente morreram são os Pokémon fósseis. Mais do que isso, eles foram extintos. E agora precisam de uma ajudinha da ciência para voltar à vida. Os Galar, por mais bizarros que sejam, não são diferentes. O primeiro é o Dracozolt, que é o elétrico dragão. Na pré-história, ele era imbatível por conta das suas pernas super poderosas. No entanto, o esgotamento da sua fonte de alimento à base de plantas o levou a desaparecer do mundo Pokémon. Arctozolt, o elétrico e gelo, usou justamente o seu segundo tipo para preservar alimentos. Então esse aqui não desapareceu por passar fome, não. Mas, segundo a Pokédex, o motivo foi ele se mover muito lentamente. Já Dracozolt, o fóssil de Galarago e Dragão, era outro predador de elite pré-histórico graças às suas mandíbulas e pernas poderosas. Só que o excesso de caça dessa espécie fez as presas deles sumirem, até que ele não tivesse mais o que predar e acabasse tinto. E por fim, temos o Arctovish, água e gelo mais bizarro dos quatro, na minha opinião. Primeiro porque sua boca fica no topo da cabeça, e isso inclusive dificulta ele se alimentar. Mas o que realmente levou o Arctovish à extinção foi a dificuldade para respirar. Vários outros monstrinhos também já estiveram em perigo de extinção. É o caso, por exemplo, do Farfetch'd. Eles quase desapareceram por causa da gente. Seres humanos caçam muito Farfetch'd para se alimentar. Com Lapras rolou algo semelhante, mas dessa vez governantes interviram com leis de proteção e agora existe uma super abundância de Lapras, o que por outro lado fez cair o número de peixes onde eles vivem. Já outro caso engraçado é o do Muck. Até ele, que se alimenta de coisas repugnantemente imundas, sofreu com os impactos ambientais. A sua fonte de alimentos diminuiu e foi preciso criar lagoas de lodo para que ele não extinguisse. E por fim, um que inclusive eu citei recentemente aqui no canal, que é o caso do Hissuyan Zoroa. O Zoroa normal, aquele que a gente conheceu lá atrás na região de Unova, antes dos acontecimentos de Pokémon Legends Arcus, foram expulsos de seu habitat natural por seres humanos que desconfiavam dele por conta das suas ilusões. O problema é que esses Zoroa, quando chegaram à região de Hissu e não conseguiram se adaptar nem ao novo clima e muito menos à competição com outros Pokémon e acabaram sendo completamente derrotados. A questão aqui é que a morte desses Zoroas foi justamente o que criou o Hissuyan Zoroa. Então aqui é um caso excepcional, de morte dando vida, do fim sendo um reinício. E logicamente que isso só podia estar envolvendo o Pokémon Fantasma, né? Mas enfim, eu acredito que devam existir outros exemplos de mortes Pokémon explicadas por aí, não apenas pela Pokédex, como por outras mídias da franquia. E se você souber, e esse Pokémon não tá nem nesse vídeo, nem nos outros dois anteriores, comenta embaixo. Porque se for uma história interessante, quem sabe eu que eu trago numa parte 4. Eu particularmente adoro falar sobre esse tipo de tema. Se vocês gostaram também, não esqueça do like e de se inscrever no canal. Lembrando que somos parceiros da Epic Game, a maior loja de card games do Brasil, e se você quer algum produtinho de cartas Pokémon, compra na Epic, cupom Liganger para um descontinho. Na descrição também tem jogos de Pokémon lá na Amazon, se comprar através do link, vai me ajudar bastante. Se for comprar qualquer outra coisa, clica no link, procure o produto que você precisa, compra, que também ajuda o canal. No mais é isso, se puder se inscrever, eu agradeço. Se puder mandar o conteúdo para os amigos, para que a gente atraia sempre novos fantasmas, eu agradeço em dobro. Como sempre, conto com vocês. Muito obrigado por tudo fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.